E aí, eu sou o Fantasy e hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal Sim galera, eu só vou trazendo aqui o terceiro episódio da nossa série Jogos da Rage E sim pessoal, essa vez aqui eu tô com um jogo muito legal Que o nome desse jogo aqui é Skyball Esse jogo aqui é muito legal pelo que eu vi aqui Eu vi um vídeo aqui rapidinho pra ver como esse jogo é E eu vi e eu acho que esse jogo aqui vai dar muita rage Vai, eu tenho certeza que vai dar muita rage esse jogo Mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando seu like aí Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo Mano, deixa seu like aí e se inscreve no canal, por favor Vamos chegar, me inscrito, por favor, se inscreve no canal aí, por favor Por favor, se inscreve no canal aí, deixa o like Se você deixar o like eu vou saber que você tá gostando dessa série E eu vou saber também se minha edição é boa Comenta aí se minha edição é boa ou não Você que sabe aí se minha edição é boa, se meus vídeos são bons A qualidade do vídeo Comenta aí qualquer coisa Mas não vai comentar merda, tá, por favor Ah, então comenta, vai, comenta qualquer coisa, só liberado Menos palavrão, tá, menos palavrão, ok Mas vamos começar aqui com o jogo Tô gravando Beleza galera, já tô aqui na tela inicial do jogo E apareceu aqui, apareceu aqui uma surpresa Vamos clicar aqui, vamos ver o que é, não sei o que é, tá É, eu cliquei Lá em cima Uau, consegui alguma coisa aqui que eu não sei o que é Mas vamos clicar aqui, ok Beleza E aqui é o inicial do jogo Eu vou tirar o som aqui porque pode dar copyright Eu não sei bem, mas pode dar copyright Mas beleza, eu vou clicar aqui em play E vamos começar aqui o jogo Primeiro a gente tem que deslizar pro lado e pro outro Pelo que eu tô vendo aqui E a gente é só a bola verde aqui Vamos lá Beleza, começou aqui o jogo Ah, eu tenho que descer sem cair Sem cair pra fora Isso, consegui Consegui Ah, agora tá muito fácil Tá muito E eu errei Eu quase que errando, não errei não Quase que eu ia errando Meu Deus Que da hora, véi Que esse jogo eu gostei Mano, gostei esse jogo Pena que meu celular aqui A qualidade não é muito boa aqui Não é tipo Não trava, tá ligado Mas roda assim meio que devagar Né, mas dá pra Dá pra ver aqui de boa Mano, beleza Agora a gente tá de boa aqui Tá de boa Tá facinho Se eu errar, se eu errar eu vou ficar com muita raiva Não, véi Não, ah, não, véi Ah, não Eu errei Era só um pouquinho Só faltava um pouco Só faltava pouco e eu errei aqui Eu não quero saber disso Eu não quero saber do jogo Que eu errei Mas vamos aqui de novo Restart Vamos restart aqui e vamos de novo Que a gente tem que conseguir esse jogo Não Como assim Como assim logo no começo Eu já perdi Eu não fiz nada Vamos de novo aqui Vamos ver o que vai acontecer agora Calma What the fuck Ok, como assim Vai, vai O tá bugado isso aqui, véi Só bota bugado Ah, print Ah, não quero saber disso não Não quero saber de print Skyball É o nome do jogo Esperar carregar aqui esse quadrado Que eu não sei o que vai acontecer agora, né Mas vamos esperar aqui É o jogo É, não, não quero postar Meu Deus, não quero Não quero postar isso aqui, não Eu quero postar isso aqui, véi Pra que eu quero postar isso aqui? Calma Ô, ô, mano, como assim? Eu não tô entendendo, eu não tô entendendo O jogo tá Ah, véi, namora O jogo tá tirando uma com a minha cara, né, véi Eu não consigo cair aqui Consigo? Eu não consigo, por quê? O que aconteceu? Eu acho que bugou aqui Vou sair do jogo aqui e entrar de novo Beleza, vamos entrar de novo aqui Vamos ver o que aconteceu Eu não sei Era pra eu sair dali Era pra eu cair ali Aí depois seguir jogando Mas eu acho que bugou Que eu caía antes de De cair na primeira plataforma 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 É aquele negócio Que a pessoa cair em cima, tá ligado? Isso eu não entendi Mas vamos tentar aqui de novo Vamos ver aqui Isso, pro lado e pro outro Isso eu sei Agora Mas agora tá indo Agora tá indo Eu vou colocar o celular aqui Pra ficar melhor pro vídeo E... Ah, não, véi Na moral Como é que eu errei isso aqui, véi? Não Beleza, vamos de novo Eu tô perdendo Beleza, vamos de novo aqui E eu tô caindo Antes de começar o jogo Sprint O que é isso? Eu não sei o que é isso Vamos fazer isso aqui Eu não sei o que é isso Uma rolita russa Assim Tá gerando E aí Tá parando já E... E aí Eu ganho o quê? Eu ganho o quê? O que foi? O que é isso? Eu não quero servir presente Eu não quero presente Eu não quero presente Só quero jogar Só quero jogar Sai daqui Pelo amor de Deus Volta aqui Vamos, vamos Restart Vamos começar aqui o jogo E eu já tô caindo Antes de começar o jogo Galera, não sei o que tá acontecendo aqui Eu não sei o que tá acontecendo Se isso aqui é normal Ou eu tenho que apertar com uma coisa Vou apertar várias vezes Vou segurar Não vai jogar pra frente Não vai Não vai Não vai O que é que tá acontecendo? Eu acho que tá bugando Não quero tirar print, véi Calma Eu tô me arretando com esse jogo Eu tô me arretando com esse jogo Eu vou jogar outro jogo Eu vou baixar outro jogo agora, mano Eu não quero mais saber desse jogo, não Pelo amor de Deus Eu não quero mais saber desse jogo Eu não quero mais saber desse jogo Pelo amor de Deus Eu vou desinstalar Eu vou apagar ele agora da minha vida Pelo amor de Deus Esse jogo é muito ruim Desinstalar Pelo amor de Deus Esse jogo não Esse jogo não, véi Beleza, já tô aqui na Google Play Porque eu não gostei daquele jogo Vou ver outro Vou ver um aqui com o nome é Faca Que eu vi a foto E eu acho que esse jogo é bom Vamos ver aqui se eu acho ele aqui Ele tá no meio de salvos, parece Mas vamos ver É esse aqui Esse aqui é o jogo Esse jogo aqui eu acho que ele é muito bom Pelo que eu vi Pelo anúncio, né Deve ser bom esse jogo Mas vamos ver aqui Vou instalar ele Vou esperar aqui Daqui a pouco eu volto Beleza, galera Já tá quase terminando de instalar aqui o jogo Agora falta a outra fase da instalação Porque tem duas fases Tem o primeiro que carrega Depois a outra que aparece o nome instalando Pronto, é só esperar Passar dessa Dessa parte aqui instalando É só esperar Pra você que nunca baixou o jogo É isso, tem que esperar Não, eu acho que todo mundo já baixou o jogo Pelo amor de Deus Eu acho que todo mundo já baixou o jogo Beleza, galera O jogo já instalou aqui Agora vamos abrir Vamos abrir Pera aí Vou fechar primeiro da Play Store E também de ligar a internet Vai chegar a notificação Vai ficar chegando a notificação Isso aqui Ah não, velho É da mesma empresa Ah não Não, mentira Mentira que é da mesma empresa É da mesma empresa aqui Mas parece que o jogo não é chato É, o jogo é legal Eu gostei desse jogo Nossa, que da hora Eu tenho que ficar acertando facas Uau É que nem aquele outro jogo Uau Se você não viu Tá aparecendo o card aqui agora Não é desse lado Não, é desse lado Pera aí É desse lado Tá aparecendo o card aqui agora Vai lá ver esse vídeo Mano, esse vídeo ficou muito bom O nome do vídeo é O jogo que estressa Eu acho Eu acho que é Eu não sei É o primeiro vídeo aqui dessa série Agora vamos continuar aqui Ah, velho Na moral Reset Beleza Vamos de novo aqui Isso Isso Nossa E... Tá Consegui Consegui cortar Ah, velho Na moral Tô errando o negócio Vamos de novo Isso Ah, tá fácil Se eu fizer assim Nossa Que nem o ninja Nossa Que da hora Aí eu errei Mas deve ser da hora É, pior é a minha fala De efeito Tá muito estranho Isso Tá muito estranho Mas vou ficar calado É bem melhor Pera aí Vou aumentar o som Olha o som disso Olha o som Agora Olha o meu som Meu som é bem merda Melhor o som do jogo mesmo Vou ficar gostando do jogo Que é bem melhor Isso Isso Agora ficou lento Errei A técnica É você ficar clicando várias vezes Bem rápido Até acertar tudo E tipo Se você parar Você desconcentra Então Tá vendo É assim É só você clicar É só isso O jogo é só isso Tipo É Não vai muito rápido Se você for muito rápido Você vai Vai errar Mas Isso Consegui Tão fácil assim Isso aqui não é jogos da rede Não é jogos da rede Tá tão fácil Ai 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 complica né Jogos da rede É quando eu fico com raiva Isso aqui não é jogo da rede Porque tá fácil Caramba Que jogo da rede é isso Tá fácil Tá muito fácil Aí Começava a complicar Consegui Tô fácil Aí Já tá começando A ficar difícil o jogo E Eu não sei nem meu ponto aqui Só tô acertando aqui Deixa eu ver Ah Tô com 20 maçã Não sei mais Faquinha Vou ter que acertar todas aquelas facas Que tá ali Então Passar lá Nossa Aquela ali foi cagada Isso Tá fácil Meu Deus do céu Passei já Já passei Agora é um queijo Que da hora velho Antes era um Um Tronco Agora voltou pro tronco Aí virou um queijo Não É E a faca voltou Mas eu não sei o que é isso aqui que apareceu Não Está Né A faca tá diferente a hora Aí complica né Restart Vamos restart Vamos restart Vamos Ah que fácil É um devagar Sem olhar Sem olhar Eu consegui Olha lá Aí não é a primeira vez Você consegue Já na segunda vez Você erra Mas vamos de novo aqui Isso Start Só clicar bem rápido Só clicar a técnica Isso Você clica bem rápido E consegue Então fácil assim Aí né Aí começa a ficar Difícil o jogo Tá fácil Tá fácil Olha pra isso Olha pra isso Olha que jogo Mais fácil Meu Deus Olha Aí né Aí Mais assim Eu ri Eu vi que eu ri Tá fácil Tá muito fácil Esse jogo aqui Mas vamos tentar aqui Isso Que fácil Que fácil Eu tinha que pegar Aquelas Maçã Maçã não Tomate né É tomate Tomate ou maçã Não sei É alguma fruta Vermelha Deve ser Maçã Isso aqui É uma maçã Ou é tomate Isso É uma maçã Mas não tem nada a ver Uma maçã Tá no troco Que a pessoa joga faca E às vezes muda pra queijo E a pessoa tem que pegar maçã E acertar as facas no troco Na metade do troco Né E eu não sei pra que Não tem Não tem assim Não faz o sentido Esse jogo Mas é muito fácil Eu sei que é isso Olha Fácil Só sei que é fácil Isso Aí né Se a gente começar a falar Que o jogo é fácil Aí começa a ficar difícil Mas tá fácil Vale Start E Jogo fácil Nunca vai ficar difícil Não Tô caçando no meu dedo Ah Errei É Errei Você pensa assim Que é tão fácil Você erra Mas realmente é fácil Eu ia falar aqui Que o jogo é difícil Mas não Ele é fácil Não tem nem como falar Que isso aqui é difícil Isso aqui é fácil Não sei se desconcentra E erra as vezes Mas é Tipo assim Eu errei Mas agora eu vou conseguir Tá vendo Esse jogo é fácil É só acertando assim Ok peraí Isso Ah Não Queria massa Eu saí de frente da câmera Não sei se a câmera desfocou Eu tenho que verificar isso Deixa eu ver se a câmera desfocou Pelo jeito não Porque minha câmera é assim Ela não tem a telinha que eu vejo E ela desfoca as vezes Quando eu saio É tipo Eu tenho que ficar assim Pra focar as vezes Vocês não vêem Porque eu corto essa parte Mas Se eu fico assim Não vi Isso Calma Vamos aqui É fácil O jogo mais fácil do mundo Pelo amor de Deus O jogo fácil Aí Errei O jogo da rage Mais fácil Isso aqui é jogo da rage Isso aqui não é jogo da rage Isso aqui é jogo não rage Porque é fácil Você não fica tipo Ah Eu quero passar essa fase Eu não consigo Não Essa fase aqui Esse jogo aqui É Eu quero pegar aquela laçã Isso Consegui Só isso É só isso o jogo Vai Vamos Isso aqui Sem olhar Passei Passei no fase Ó É Aí complica né Mas eu acho que eu vou acabar esse vídeo por aqui Estou achando como faço assim É Estou conseguindo agora Ó lá Isso Errei De novo aqui A última Vamos a última vez aqui Que eu vou testar outro jogo aqui E É Vamos testar outro jogo aqui Pessoal Eu ia testar outro jogo aqui Mas minha câmera Tá acabando a memória Tá sem memória Eu posso passar ali pro computador Mas eu vi aqui Que esse vídeo tá ficando muito grande Então vou finalizar esse vídeo por aqui Até o próximo episódio né Se você quiser mais vídeos como esse Deixa seu like aí Se você quer que eu teste Outros jogos aqui Que eu ia testar nesse vídeo Mas não deu Mas no próximo vídeo Eu teste esses jogos Mas é isso galera Esse é o vídeo aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa seu like aí Se inscreve no canal Então é isso Até o próximo vídeo Galera Como eu tava falando A câmera descarregou Mas como eu tava dizendo Até o próximo vídeo Forte braço Valeu Falou E Tchau Uou Deixa seu like aí pessoal Deixa seu like